Música Queridos irmãos, queridos irmãos, bom dia! Hoje é 18 de outubro, sexta-feira. Estamos quase terminando a nossa semana, mas começando o nosso dia meditando a Palavra de Deus, fazendo a nossa lex divina, a nossa leitura orante. E você é convidada a cada manhã a meditar conosco. E não só meditar, mas também ser esse evangelizador. Então, todas as manhãs eu tenho lembrado a importância de divulgar esse link, de comunicar o nosso canal do YouTube, de levar a Palavra de Deus a tantas pessoas. E hoje certamente tem alguém que precisa escutar a Palavra de Deus, que precisa escutar essa leitura, esse evangelho deste dia, que precisa de uma Palavra do Senhor. Então você é convidada a entrar nesse movimento. Também é muito importante que você deixe o like, porque assim o nosso vídeo vai se tornando conhecido, vai alcançando outras pessoas. E também escreveu no comentário do nosso vídeo a sua ação de graça, a sua gratidão, aquilo que você traz no coração. E não esquecendo que esse método é muito importante para nós, porque ele nos coloca num movimento diário, em contato constante com a Palavra de Deus. Então a melhor forma de lermos a Palavra de Deus em três anos é o like-se divino, porque a gente segue ali aquilo que a igreja nos oferece. E em três anos você leu toda a Palavra de Deus, você já rezou com aquilo que a igreja nos traz e nos apresenta, e você entra nesse movimento de maior intimidade com o Senhor, e intimidade com a sua Palavra. Hoje também na nossa igreja, nesse dia 18, se celebra o evangelista São Lucas. E hoje eu quero dar ação de graças pelas escolas do ano São Lucas, que acontecem em nossas casas, onde é uma escola para ajudar também os nossos irmãos e irmãs a adentrarem mais profundamente. Então hoje a nossa comunidade também está em festa com o evangelista São Lucas, pedindo a intercessão pelas nossas escolas. Lucas que era esse médico, médico das almas, médico do coração. Devemos pedir a sua intercessão. Lucas, ele nasceu na Síria no século I, médico e autor do terceiro Evangelho e dos Atos dos Apóstolos. Ele foi companheiro de Paulo nas suas viagens. Em seu evangelho, ele sublinha a admissão de todos os povos à salvação. Nos Atos, ele apresenta o dinamismo da igreja, que vai se consolidando em meio às perseguições e à presença eficaz do Espírito Santo. Por ele, conhecemos fatos ligados à Maria e à infância de Jesus. Celebrando sua festa, rezemos pelos médicos e por todos os profissionais da área da saúde. Então, Lucas, que foi esse evangelista que nos apresentou o mistério da Virgem Maria, é o único evangelho que narra a anunciação do anjo à Virgem Maria. Ele que foi esse evangelista mais próximo, porque ele nos traz detalhes onde só no evangelista São Lucas tem, referente à figura e à presença da Virgem Maria. Então, São Lucas é este filho, amigo, próximo de Nossa Senhora, que pôde relatar com muitos detalhes ali os momentos mais próximos que esteve com a Virgem Maria. Ele também, sendo médico, hoje é um dia de confiarmos todos os médicos e os profissionais de saúde que têm a grande missão e responsabilidade de cuidar do outro. Então, que neste dia, São Lucas também ajude os nossos médicos nessa cura física, mas também na cura espiritual da alma, do coração de muitas pessoas, que dê aos nossos médicos, aos nossos profissionais da saúde, a força e a coragem de levarem a sua missão, a sua profissão até o fim. A liturgia da palavra de hoje nos traz, na primeira leitura, retirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, Demas me abandonou, por amor deste mundo, e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz-o, porque me é útil para o ministério. Mandei-te, Kiko, a Éfeso. Quando vieres, traze contigo a capa que deixei em Troade, em Casa de Carpo e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, tem-me causado muito dano. O Senhor lhe pagará segundo as suas obras. Evita-o também tu, pois ele fez forte oposição às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Oxalá, que não seja levado em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu força. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. A leitura de hoje realmente é uma carta que São Paulo vai escrever. Ele vai narrando. É interessante, porque ele escreve a carta a Timóteo. Ele vai falar que no primeiro momento, alguns abandonaram ele. mas ele vai pedir que Lucas, que permaneceu, traga também com ele Marcos. E se a gente for lembrar, em uma das passagens, vai falar da briga que Lucas e Marcos tiveram e eles se separaram. Só que agora São Paulo vai pedir que Lucas, que está, que permaneceu com São Paulo, traga também Marcos, porque Marcos é muito útil para São Paulo ali naquele momento. Então, mesmo São Paulo, dentro dessa discussão ali, fazendo parte dessa briga ali que teve, ele pede de novo que Marcos volte, porque ele vai dizer, mas Marcos me é muito útil. A gente teve uma separação, mas me é muito útil. Depois ele vai narrando e ele vai contar também aqueles que causaram dano, aqueles que prejudicaram. que ele vai falar de Alexandre Ferreira. E depois ele vai alertar, cuidado, porque ele não só me prejudicou, mas ele não quer acolher as minhas palavras. E o finalzinho, ele vai dizer, apesar de todos terem me abandonado, o Senhor esteve ao meu lado e me deu força. E quando eu escuto esse relato de São Paulo, eu penso, muitas vezes nós nos sentimos abandonados fisicamente, por pessoas que estavam ao nosso lado, parentes, amigos, irmãos de comunidade. Mas São Paulo vai lembrar que mesmo aqueles que fisicamente nos abandonam, o Senhor não nos abandona. E ele vai dizer, o Senhor esteve ao meu lado e me deu força e fez com que a mensagem fosse anunciada. E é nessa certeza que devemos nos apoiar todos os dias. Que o Senhor está sempre ao nosso lado. Ele nos dá força diariamente para continuarmos a nossa missão, continuarmos a nossa vida, aquilo que o Senhor nos permite de viver e de reconhecermos essa força de Deus que vem a cada um de nós todos os dias, constantemente. O Senhor não nos abandona. Ainda que os homens nos abandonem, o Senhor permanece fiel até o fim. O Salmo de hoje é o Salmo 144. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre. Vosso poder de geração em geração. É justo o Senhor em seus caminhos. É santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Então, o Salmo de hoje, muito belo. O Senhor, ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Então, o Salmo de hoje também nos convida, nós que somos amigos do Senhor, a anunciarmos o reino glorioso do Senhor, a testemunharmos as boas obras que o Senhor realizou e a glorificá-los sem cessão. Que os vossos santos vos louvem e vos bendigam. Ainda não somos santos, mas o nosso coração deseja a santidade. A santidade começa hoje, começa agora. E por isso nós já devemos buscar glorificar o Senhor, buscarmos anunciarmos e bendizermos a sua fidelidade e a sua bondade. O vosso reino é um reino para sempre, o vosso poder de geração em geração. Então, é essa certeza que nós temos, que o reino do Senhor é para sempre, que o Senhor nos aguarda, nos espera a entrarmos nessa intimidade, nessa busca com o Senhor. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, A Messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da Messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Então, o convite hoje de Jesus no Evangelho é essa chamada ao serviço. O Senhor que vai dizer, o Senhor escolheu 72, enviou os 72 em missão à sua frente, aonde cada um deveria ir, mas ele vai dizer, mesmo tendo 72, a Messe é grande e os trabalhadores são poucos. Podemos trazer para hoje, ainda que tenha muitos e muitos missionários a serviço do Senhor, a Messe é muito grande e os trabalhadores da obra são poucos. E hoje o convite de Jesus é a você. Será que você já se colocou a serviço? Já se pôs à questão, como é que eu posso servir melhor o Senhor na igreja, na comunidade? Mesmo dentro da vida comunitária, quantas vezes nós estamos acomodados com o nosso pequeno serviço e podemos dar bem mais? Porque o que não falta é a missão, é Messe para trabalhadores. E hoje é esse convite. Então o Senhor hoje nos convida a largarmos o nosso coração, entrarmos nesse movimento, entrarmos nessa semeadura, não só semearmos, mas também colhermos dentro do trabalho da Messe que o Senhor nos pede. Então hoje, peçamos ao Senhor a graça de nos perguntarmos e também recebermos uma resposta. Senhor, qual a melhor forma de te servir? Aonde o Senhor conta comigo, com o meu serviço? Então que nesse dia, nosso Senhor abra o nosso coração e nos dê a graça cada vez mais de nos falarmos servos dos servos. Tenhamos uma bela sexta-feira neste dia. Que Deus os abençoe. Tchau. 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 Tchau.